Meu coração não vai Ela é feliz Quando eu não te tenho ao meu lado É tudo tão triste para mim Meu coração fica gelado Não aguenta viver sem ti Mas quando te deixe ir comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Ai, o mundo para com o nosso amor Meu coração não vai Só samba, só samba para te ver Meu coração não vai Só samba, só samba para te ter Meu coração não vai Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não vai Só quando te vê que ele é feliz Meu coração não vai Só samba, só samba para te ver Meu coração não vai Só samba, só samba para te ter Meu coração não vai Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não vai Só quando tu vê que ele é feliz Quando eu não te tenho a meu lado Meus olhos deixam de brilhar Meu coração fica calado Só desejo a te encontrar Mas quando tu vais ter comigo A vida tem logo outra cor A noite transforma-se em dia É uma alegria se estamos os dois O samba transforma-se em salsa Ai o mundo para com o nosso amor Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando tu vê que ele é feliz Meu coração não bate Só samba, só samba para te ver Meu coração não bate Só samba, só samba para te ter Meu coração não bate Só samba, só samba, samba por ti Meu coração não bate Só quando tu vê que ele é feliz Meu coração não bate